Vamos lá, vamos ver o resultado da Loto Fácil Concurso 2.419 com análise aí pra Loto Fácil Final 0, gente. Independente se a Loto Fácil Final 9 é hoje, ela acumulou ou não, a Loto Fácil Final 0 tem um prêmio maior, tá? Então vamos pra cima, bora pra vinheta, a gente já vem falar aqui da Loto Fácil aí com as dicas, né, pra Loto Fácil Final 0, Concurso 2.420. Bora lá! Que demais, gente, que sensacional, hein? Estamos aí juntos pra mais uma análise, né, o microfone aqui, eu tô tendo dificuldades aqui. Vamos lá, gente, mais uma, depois comenta seu áudio, tá bom, hein? Mais uma análise aqui, hoje juntos, pra vermos aí o resultado da Loto Fácil Concurso 2.419, tá bom? É a primeira vez que tá aqui no canal, ó, não esquece, se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações, vamos pra cima do premião, tá? Meu nome é Adriano, eu sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil. Vou dar um pause aqui, vamos, peraí. Aí, gente, olha só. Coloquei o microfone um pouco mais alto, pra ver se ele pega aqui um pouco mais a voz, né? Então, ó, se é a primeira vez que tá aqui no canal, prazer. Meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes da Loto Mais Fácil. A gente fala aqui de loteria todos os dias, tá? Com muito otimismo, com muita positividade, fomentando aí prosperidade pra nossa comunidade, sempre com muita responsabilidade, hein? Fica no canal, tá faltando só você, pra gente chegar aos 100 mil inscritos, tá? Olha o tamanho dessa família, olha o tamanho dessa comunidade. Você acha que a gente chega numa comunidade desse tamanho aí, contando lorotas? A gente tem uma comunidade muito positiva, tá? Então se inscreve, tá faltando você na nossa planilha. Na nossa planilha. A gente fala tanto de planilha, né? Você na nossa família, tá bom? E você quem já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira dessa grande família chamada Loto Mais Fácil aí. Estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui, ó. E vamos pra cima, gente. Todos os dias, um pouco mais aí, um passinho, um por cento mais próximo dos nossos objetivos, não é? Desse jeito, gente. Vamos lá, resultado da Loto Fácil. As dezenas sorteadas aí por ordem crescente foram 0,2, 0,3, 0,5, 0,6. Pulou pra dezena 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, dezena 21, 22, 23 e dezena 24, tá? Foram aí as 15 dezenas da Loto Fácil, 2.419, encerrando o ciclo 511, que foi um ciclo aí que fechou em 4 concursos. Tínhamos apenas dezena 2 pra hoje, tá? Dezena 2 do ciclo e ele se concretizou, hein? Vamos olhar aqui os últimos 15 concursos. Bacana, gente. Ó, dezena 11 que vier várias vezes, tá com chance de falhar no próximo concurso. Tá bacana, hein? Bastante oportunidade de ir pra Loto Fácil. Tá, descendo aqui, ó. Nós tivemos, nós temos as dezenas sorteadas, né? Pra darmos uma olhada no volante. Nós podemos ver que só temos 4 dezenas no centro. Podemos ver que essa combinação, ela premiou muito bem já, hein? Já pegou, foi a primeira vez que fez 15 pontos, né? Nunca havia feito 14, nunca fez 14 até hoje. 2 de 13, 36 de 12, 241 de 11. Muito bacana, tá? Muito bacana. A gente segue aqui, gente. Nos números pares. Hoje não pegou aqui naquilo que a gente acreditava de 9 números pares, mas eles vão continuar aqui na tendência, tá? 9 pares continuam na tendência. 8 sai de curva. 6 vem pra classe verde. 7 vem pra classe amarela, gente, ó. Tá? E a gente fica dessa maneira aqui. Tá bom, ó? 6 pares. Fica aí com uma tendência muito boa. Mas eu vou manter o alerta aqui nas 9, tá? 9 pares, porque não acontece a 32 concursos. Maravilha, gente. Ah, muito importante. Temos bolões especiais pra Loto Fácil Final Zero. Fica comigo no vídeo, que até o final aqui eu vou explicar dos bolões pra amanhã. Tá bom? Mas se você não quer esperar, é só chamar a gente no WhatsApp lá. 4198453-4921. E a gente fala todos os bolões abertos, tira suas dúvidas e vamos pra cima, hein? Fechado? Maravilha, ó. Na sequência dos números repetidos vieram 8. Tava na classe amarela, vai se manter na classe amarela, tá tudo certo. A única mudança aqui agora é a seguinte, nós temos 9 números repetidos também na classe amarela, na classe intermediária. Então nós ficamos aqui com 7 na principal tendência, seguida por 8 ou 9, né? 7 não tá fácil de acontecer, mas ela tá aí com atraso atual de 32 concursos também. Então, vale a pena manter aí 7 repetidos pro próximo sorteio, tá? Já nas dezenas de moldura, não pegou na tendência mais forte que nós tínhamos aqui, mas pegou na tendência verde. 11 números repetidos, 11 números da moldura, hein? Tá tudo certo. Bacana, tava nas tendências, não é a tendência que nós havíamos julgado mais forte, mas veio aqui. Então agora fica assim, ó. 7 sai de curva, a gente fica aqui, ó. 8 números da moldura, como uma tendência bem forte, seguida por 10 ou 11. É isso aí. 8 números da moldura tendência principal aí pra lotofácil final 0, concurso final 0, hein? Já números primos vieram 7, classe intermediária, tudo certo, vai ficar ali também. E agora a gente traz aqui, ó. para as tendências, nós vamos ter 2 números primos ou 6 números primos, tá? 2 ou 6 números primos aí são tendências boas pra lotofácil final 0. Jogos com 2 ou com 6 números primos. aqui eu vou colocar o seguinte, gente, eu vou colocar 2 na classe um pouco mais clarinha e eu vou deixar 6 aqui hoje na mais escura, tá? Aqui, ó, gente, 6 números primos, uma tendência melhor, tá bom? porque tá junto com as principais probabilidades ali. Vamos pra cima, é. Tem que mudar e reconhecer porque 6 ali tem uma boa oportunidade. Já nos números Fibonacci, nós tínhamos a tendência aqui com 4, tá? Ela se mantém, mantém a principal tendência. E agora nós vamos mudar aqui. Sai o 5, 3 sai de curva também, 6 vem pra classe amarela. E a tendência principal dos números Fibonacci pra lotofácil final 0 vai ficar ali 4 números Fibonacci, tá? 4 números Fibonacci tendência aí principal. Na sequência, números mágicos, tínhamos aqui 6. Ficou do ladinho, ó, dessa tendência de 5 números. Tá tudo certo. Tudo certo. Vamos manter assim. 3 sai de curva pra nós. 6 vem aqui pra classe amarela. Tendência principal pra 5 ou 4 números mágicos. Lembrando que números mágicos é só o nome da sequência, tá? O nome da combinação. E tem vídeo aqui no card, aqui no card, que fala exclusivamente sobre os números mágicos, tá? Eu faço lá um demonstrativo sobre as combinações, beleza? Números múltiplos de 3 vieram 7. Olha aí, é o que não tínhamos na tendência, hein? Era o que não tínhamos. Tá tudo certo. Ó, a gente fica aqui, a tendência de 3, 5, 6 ou 8. 3, 5, 6 ou 8 múltiplos de 3. Se você não precisa usar, deixa de lado, porque múltiplos de 3 realmente tá bem, bem distribuído ali. Não dá pra determinar uma sequência, né? Vou colocar aqui só o 5, porque é a principal probabilidade também, tá? A soma de 204 ficou aqui, ó. Faixa 4 dentro das principais ocorrências. padrão de linha com 3, 2, 4, 2 e 4. Padrão de coluna com 3, 3, 4, 2 e 3, hein? Bacana, né, gente? Não veio linha cheia, mas a gente sempre fala, linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Ontem nós tivemos. Então, se você não precisa ser agressivo com a redução das suas apostas, tá tudo certo. Pode manter jogo aí com a linha cheia, jogo com a coluna cheia sem problema nenhum, tá bom? Agora vamos lá para as dicas? Nós temos aqui 5 dezenas de falhas, 5 dezenas fixas, linha de 16, linha de 17, 18, 19, 20 e 21 dezenas, tá? Para falhar, dezena 4, 9, 10, 17 e 22, para fixar, dezena 1, dezena 2, 14, 19 e dezena 25. Linha de 16, linha de 17, 18, 19, 20 e 21, tá? Pega aí, faz o print das dicas. Não esquece que lá no nosso grupo do Telegram, nós temos enviados todos os dias, as hiperlinhas, tá? Tem hiperlinhas lá, tem convite especial de bolão especial, tem muita coisa bacana. E detalhe, gente, o nosso Telegram, ele é totalmente gratuito, tá? Vou falar para vocês, alguém que já sabemos quem é, né? Obviamente o departamento jurídico, nós temos ali um contrato e essa parte jurídica nós já estamos tratando de uma determinada pessoa anônima da internet foi lá, criou um produto e está vendendo para as pessoas por um valor absurdo, inclusive, o acesso aos grupos da Loto Mais Fácil, tá? Nós temos grupos que nós mandamos seis palpites todos os dias. As pessoas estão entrando lá por comprarem o acesso, sendo que isso não existe. a gente, o acesso aos grupos de WhatsApp são gratuito e também para acessar a nossa comunidade do Telegram é totalmente de graça, tá? As pessoas estão pagando e nem estão reclamando, tá? Muita gente está pagando e aceitando ainda por causa que o grupo é bom, mas isso não funciona dessa maneira, tá bom? Então, tomem cuidado. Os grupos da Loto Mais Fácil, do Telegram e de Jogo Pronto são gratuitos, tá? O que nós vendemos de sistema é a Távola da Sorte que, aliás, é um sucesso. Todos os dias temos membros novos e a gente fica muito feliz de compartilhar o mesmo sonho com diversas pessoas, tá? Então, a Távola da Sorte é o acesso anual de R$ 97,00 mas o Telegram é totalmente gratuito. Beleza? Então, é isso, gente. Faz o print lá de novo. Vamos encerrar a nossa análise. Uma análise muito próspera com oferecimento do Golinho D'Agua. Um grande abraço para o amigo Marcelão, para o Zezé, grande abraço também para o amigo Alex. Alex Pequente, né? E é isso, gente. Vamos para cima, tá? Bolão para Loto Fácil final zero. Vou puxar na tela aqui, ó. Dá uma olhada que, de repente, é isso daí que você está procurando, hein? Bolões.lotomaisfácil.com.br Gente, olha aí. Aqui na tela nós temos os bolões abertos, tá? Para Loto Fácil final zero. Olha esse bolão aqui de 13 pontos garantidos, matriz reforçada. 3 mil jogos, tá? São 3 mil jogos. Últimas 12 cotas. Só tem 12. Tá? Valor aí para participar 140 reais. Mas, ó, só tem 12 mesmo. Corre nessa final zero. Nós temos aqui para final zero. Também, ó, bolões a partir aqui, ó, de 11 reais, gente. 11 reais e você participa conosco. Nós temos o site aqui, mas quando você clicar para comprar a cotinha, vai chamar a gente no WhatsApp, tá? Você clica ali, chama no WhatsApp e a gente tira as dúvidas e coloca você no grupo. Beleza? Mas, ó, em atenção especial para Loto Fácil aqui, 13 pontos garantidos. Ou seja, a gente já vai sair com diversos de 11, de 12, de 13 e estamos mais próximos, né, dos 15 pontos. É uma das estratégias mais fortes. Por quê? A gente não precisa de sorte para fazer 13. A gente só precisa de sorte para encaixar 14 ou 15. Mas é os 15 que vai fazer a diferença para a comunidade, tá? 14 pontos vai dar lucro, Adriano, ó. 14 pontos, às vezes, não recupera nem o valor da cota ali. Isso, eu sou sincero em falar, tá bom? Mas, é bom também, né? Apostar e recuperar é muito bom. Mas os 15 é o que faz a diferença, tá? Se nós pegarmos os 15 pontos, numa Loto Fácil de 4 milhões, olha só, 4 milhões, dividir ali pelos 99, dá mais de 40 mil reais para cada um. É bom ou não é? Tá? Então, funciona dessa maneira, tá bom? Chama no WhatsApp, 4198453-4921. A gente tira todas as suas dúvidas no WhatsApp lá, enfim, vem junto com a Loto Mais Fácil, que nós estamos a um concurso do premião, hein? Fechado? E a gente vai para cima, gente. Chegou até aqui, palavra-chave do vídeo hoje é final zero. Hã? Final zero é nossa. Fechou? Final zero é nossa. Eu sei que você pegou o convite dos bolões aí para a Loto Fácil, tá? E a gente vai para cima. Independente, muita boa sorte, tá? Ah, eu não desejo boa sorte só para os nossos bolões, e sim para toda a nossa comunidade de apostadores, para todos os canais que aí seja, que tenhamos aí vencedores, né? Ganhadores na Loto Fácil aí constantemente. Beleza? Vamos lá, gente. Um grande abraço. Joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho